Um levantamento da Serasa revela que quase metade da população adulta está negativada no país. O atraso no pagamento de água, luz e gás lidera a lista da inadimplência. Nas ruas é comum encontrar quem já esteve ou está com o nome sujo. Já cai já faz um tempo por causa do Fies. Você está com o nome negativado é horrível. Você não pode ir no supermercado fazer um cartão que não dá certo. Às vezes aparece dívida que não está no seu orçamento, aí a gente vai para o buraco. Ter dívidas pode ser até saudável quando se assume, por exemplo, um compromisso que trará benefícios de longo prazo, como o financiamento de um imóvel. Mas o endividamento em excesso pode levar à inadimplência, que acontece quando a pessoa não consegue pagar as contas em dia. Problema que atinge hoje quase a metade dos adultos brasileiros. Quase 72 milhões de pessoas estão nessa situação no país, segundo a Serasa. 25% das dívidas são de serviços essenciais, como contas de água, luz ou gás. O atraso desses pagamentos lidera a lista de inadimplência em seis estados brasileiros. Amapá, Acre, Rondônia, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. As contas básicas aparecem à frente das pendências com cartão de crédito, que somam um terço da inadimplência. Nesta semana, foi aberta a plataforma do Desenrola Brasil para renegociação de dívidas negativadas bancárias e não bancárias, como conta de luz, água, varejo e educação. Esta etapa do programa federal deve beneficiar pessoas que ganham até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no cadastro único. Ele é um programa relevante, ele tem uma porta de saída, mas ele não ataca as questões que a gente chama de estruturais, que é educação financeira e trabalhar a questão do consumismo, de ter um consumo sustentável, positivo e adequado às condições de renda. Na nossa cultura, a nossa experiência de sociedade brasileira, a dívida muitas vezes é uma dádiva. Então, as pessoas acreditam que o endividamento é o único caminho que elas têm para conseguir as coisas. Quem já sofreu com o descontrole financeiro e aprendeu, dá a lição. Nem tudo aquilo que você vê, você pode comprar. Às vezes é mais fácil você ajuntar um pouco do dinheiro e comprar até à vista, se você puder.